Música Fundação Marren Lamenta, Membro Pesic, Nebe Rousseau Samba, Família Fusitivo, desconfia na fatem simu salário. Mas que retanou na suspensão administrativa, Membro Pesic refere, continua retanou salário. Nenhum Diretor Executivo Fundação Marren Lamenta, Membro Pesic, Nebe Rousseau Samba, Família Fusitivo, na fatem simu salário, membro refere, parte Pesic, suspende ou não é serviço. Diretor Pesic Fusatiana, Nebe Rousseau Samba, Senção Pena, Tinanida, a suspensão. Não temos a correga ali a ser, né? E o processo que nós estamos, nós estamos, no momento, nós estamos, no momento, nós estamos, no salário. E o belo é o Diretor Pesic, que é o Samba, tem que administrar o Justiça, que é o Samba. E o Samba, tem que administrar o Samba. O Samba, não é? É grave TV TV, não é? É público questiona, não é? Então, o Rousseau para a sanção, o Rousseau é o nível do Ministro. É o Ministério do Justiça, mas tem que abandonar o Samba, lá os diretor. O diretor da Fundação Mahé em Lamentação, diretor PSIC, rejeita, membro referência à CIMU-OSAN, também antes de aplicar a suspensão de esplenar no salário. Não é uma situação que não é uma situação de serviço, portanto, nós temos processos de ansiedade, nós temos processos de normal, e nós temos que referem o processo de continuidade, mas nós temos que referem o processo, processual. Porque nós temos que concluir que nós temos que comprovar, pronto, nós temos que referem o resultado, portanto, pena e inatividade. Significa que nós temos que referem o salário, nós temos que confirmar, porque inatividade significa que nós temos que referem o serviço, portanto, nós temos que perder os direitos e regalias em relação à nossa função. Portanto, nós temos que referem o serviço, portanto, nós temos que referem o serviço, portanto, interpol, etc. Nós temos que referem o salário, portanto, nós temos que referem o salário, portanto, nós não temos que informar. O caso de uma32 지금 é que nós temos que referem o serviço, portanto, portanto, então, é uma coisa que changeda no fundo deusa, então, e tal, e tal. Obrigado.